Foi só um sorriso e um olhar Ou a maneira de falar Nem sei dizer Fui pensando mais em você Vai o seu sorriso a iluminar E os meus olhos a buscar Sem direção Te encontrei No meu coração e Eu já queria sempre te ver Ter ao meu lado e estar com você Dentro aqui de mim Quando dei por mim Já pensava em ter você Sem querer Fui pensar em você Sem querer Já queria te ter Sem querer Veio meu coração Sem querer Foi assim Vai O teu sorriso a iluminar E os meus olhos a buscar Sem direção Te encontrando Te encontrando No meu coração E Já era Tarde Para Voltar Você já Tinha Em mim Seu lugar Eu me Apaixonei Quando dei por Me Já gostava De você Tinha 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 Tinha